Há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, existia um jovem rapaz Chamado João de Santo Cristo, esta é a sua história Guardem com atenção estas palavras e lembrem-se As drogas fazem você virar os seus pais Não tinha medo da João de Santo e história que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando crianças só pensaram em ser bandido ainda mais quando o tiro de soldado do pai morreu Era o terror da ser canião de morado na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mais, coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar, escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade, tento brincar de médicas, doze era professor Aos quinze foi mandado pro reformatório, de alma é por seu ódio diante de tanto que errou Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa de sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar a resposta, comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar O boiadeiro tinha uma passagem e a pena viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor no ar Tô precisando visitar minha filha, fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta, um ônibus entrou no Planalto Central Ele ficou vestido com a cidade, saindo da rodoviária, deu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, penjiche, capiteiro, ganhava cinco meses em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastava todo o seu dinheiro, tinha o rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante, até o neto bastardo do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Lista, terra, morte, tratava, ranço, dinheiro, não dava, perícia, alimenta E ouvia sete horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa, disse de como Paulo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado, a plantação foi começar Jovem Lopes, maluco da cidade, jogaram pra novo, tá? Vem, mandulho e põe! E o João dos Santos, que torriu e acabou com o outro estraficante, tá ali Fez amigos, aproveitava essa noite, ia pra festa de rock pra se libertar De repente, sobre o mama, a influência dos paizinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro homem ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora só triste era bandido, testemunho e tênis do Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia, até de tão atrapalhante, levou eu general Foi quando conheceu uma menina, de todos seus recados, se arrependeu Maria Lúcia era uma menina, lindo coração dele pra ela, o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria esse casal, o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter Eu passo e um dia vem na pauta do senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta decorosa e diz que espera uma resposta, uma resposta do João Não bota o pomba, em bota o adicional, nem em colégio de criança, não faço não E não protegeram de várias estrelas, quem fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim, eu só ir da minha casa, eu nunca brito um peixe, já sentei de escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Eu vou sofrer as consequências como um cão